Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bárbara e eu vou começar a maratona de filmes, a maratona Part Play. Se você não sabe do que eu estou falando, assista esse vídeo aqui. Na verdade hoje é dia 16 de janeiro, era para eu ter começado ontem, mas não rolou e eu vou começar pela animação, a animação que escolhi chama-se Anomalisa. Na verdade eu achei um site meio ruim, o áudio tá meio zoado assim, mas é o que tem né, e eu sinto que tipo é uma animação meio drama, sinto que vou chorar. Oi gente, hoje é dia 17. Ontem terminei de ver Anomalisa e queria falar um pouco para vocês o que eu achei sobre o filme, fazer um tripé improvisado aqui. Então eu curti muito, muito mesmo a animação assim que, visualmente falando, não é uma animação... Eu não considero ela bem 3D, mas também não é 2D. Não sei que técnica eles usaram. Conta a história desse homem, que ele é um palestrante e ele vai nesse hotel fazer essa palestra. Só que todas as pessoas que ele vê, tanto a voz quanto o rosto são padrões. Então o que isso quer dizer é que todo mundo tem o mesmo rosto e a mesma voz. Até que um dia ele encontra a Lisa, que é uma mulher diferente. Ela é uma mulher totalmente insegura. Aparentemente ela é uma mulher sem graça, só que o palestrante enxerga ela com um rosto peculiar e com uma voz diferente e ele fica fascinado por ela. Então eu vou falar só até aí. É uma animação muito sensível. Não é para crianças, como eu já esperava, porque tem cena de sexo e tem humor meio negro e tal. Eu dei 4 estrelas e meia de 5 no filme, mas não chegou a ser um favorito. Apesar de eu gostar muito, eu achei que faltou algo para me tocar. Pessoal mesmo que não teve aquele brilho a mais, mas sem dúvida é uma animação muito, muito boa. E agora eu vou tomar um banho e tal, mas eu acho que a minha próxima opção vai ser o filme do Hitchcock. Me fala as suas expectativas para a Lala Land. Eu quero ver o Ryan Gosling. Mas você acha que vai ser bom? Ah, tem que ser, né? Não acho que vai ser brega, porque musical tem muita chance de ser brega. Eu acho que eu vou ficar com muita raiva, porque as pessoas são bem amadas e eu não. Mas, enfim. Eu tenho um pouquinho de pé com a Emma Stone, um pé atrás com a Emma Stone, porque ela é muito fofinha, muito... não sei. Mas eu acho que vai ser bom, né? Ah, sim. Talvez a gente chore. Sete Globos de Ouro, tem que ter alguma coisa. 7, sério? Incluindo o melhor filme. Então a gente está indo para lá agora. Meu Deus do céu. Gente do céu. Estou mal ainda. Puta que pariu. Que filme. Bem, algumas considerações sobre Lala Land. E a minha amiga, assim, de última hora, ela me convidou para ver Lala Land. E era uma opção que eu tinha também. Já queria ver esse filme. E eu não me arrependi nem um pouco. Gente, assistam. Eu sei que teve todo esse fuzuê com esse filme. E eu também estava pensando, putz, será que é tudo isso? E, cara, me tocou muito, muito, muito esse filme. Assim, tem um visual muito legal. Eu gostei muito das cores que eles usaram. Eles usaram bastante cores vibrantes. A minha amiga que faz moda, eu reparou que tem muitas cores primárias no figurino. Eu achei isso legal. Tem um clima todo meio de sonhos. Só o fato de ser musical, eu acho que dá um aspecto bem mágico, assim, sabe? O Ryan Gosling e a Amiston, gente, eles têm uma química, na minha opinião, que é inegável, sabe? Tanto que eles fizeram já vários filmes juntos. E eu acho que eu mudei de opinião em relação a Amiston. Ela é realmente uma boa atriz, sabe? E o Ryan Gosling, pelo amor de Deus, né? Que homem é esse? Não vou ficar prendendo muito aqui no enredo da história. Porque isso vocês podem acessar na internet. Só queria falar mais mesmo o que eu achei de sensações. Gostei muito do desfecho, sabe? É um filme muito, muito bonito, assim. Tipo, de várias formas. Mas tanto as músicas, quanto visualmente, quanto a mensagem. É um filme tocante, sabe, gente? E, cara, chorei. Sério. Então, gente, eu assisti Um Corpo que Cai e Old Boy. Só que Um Corpo que Cai eu falei que eu assisti em certos dias. Não assisti, eu assisti Quebrado. E eu queria fazer resenha. Meu namorado, ele assiste os dois filmes também, né, amor? Sim. E ele vai falar comigo. Primeiro, Vertigo, do Hitchcock. Fala sobre esse detetive que ele... É que meu namorado, ele assistiu faz mais tempo que eu. Então, não sei se ele lembra direito. Então, eu tô vendo um filme muito foda. Clássico, né? Não, acho que Old Boy vai virar o clássico da próxima geração. Acho que isso vai ser. Acho que talvez. Teve que recomeçar o vídeo porque antes deu spoiler. Então, Vertigo fala sobre esse detetive que ele tem medo de altura. Porque ele sobra um episódio meio traumático. E ele fica encarregado desse novo caso. É o marido dessa mulher. Ele... É, ele contrata esse detetive. Porque essa mulher, ela começa a ficar meio louca. O marido acha que ela tá possuída por antepassados... É, da própria família. Da própria família. Algo meio hereditário. É, porque ela tenta se matar toda hora. E a avó dela também tenta se matar toda hora na mesma idade. Enfim, é uma investigação que no começo parece simples. Mas aí toda uma trama que há um envolvimento de detetive. A gente tem um plot twist. Plot twist. Plot. Plot twist. Tipo, incrível. Não mais incrível que Old Boy. Mas tipo, vamos chegar lá. Mas gente, o que eu mais gostei é tipo... É, o visual do filme é muito, muito incrível. Ai, meu Deus. Curvas, curvas, curvas. O que é isso? Curvas. É difícil gravar. Mas, Old Boy, gente. Esse filme. Puta que pariu. Tipo, o que é Lars von Trier perto desse coreano aí? É, você vê que o cara tem um pino solto. Só por ter pensado, né? Nessa história, né? É perturbador. É perturbador. Já vou avisando que quem não gosta de sangue, não assista. Termina meio zoado, assim. Nossa, gente. A história humana não chega a esse ponto. É, a história desse cara que ele é preso por 14 anos. Confinado numa sala mesmo, assim. Ele é preso por 14 anos e a gente também não sabe o motivo concreto de ele ser preso, porque ele fez uma série de assassinatos e crimes, entendeu? Só que é uma parte importante. Ele é solto. Da mesma forma que ele é preso e a gente não sabe o porquê, soltam ele também, de repente, não é? É. E aí ele começa a querer investigar o cara que prendeu ele, o porquê que prenderam ele, etc. E ele vai indo atrás e vai conseguindo. Só que ele não sabe no que ele tá se enfiando. É, ele também tem uma ajuda de uma mulher que ele acaba se relacionando e é um filme mindfuck, que tipo, meu, é perturbador, assim, não só de cenas violentas, mas que foge a sua cabeça. Não sei explicar a sensação que eu tive, mas é forte. É, tipo, é uma daquelas sensações meio que o iluminado deixa, porque eu acho louco que ele é um bom parâmetro pra esses filmes, porque ele não é de terror, eu não acho que ele é um suspense comum e, sei lá, não. Ele é meio Lars von Trier também, você não acha? É, ele te dá uma abertura, uma sensação que você não vai ter sentido antes, sabe? É, tipo, não é um filme pra qualquer um não, tipo, mas eu acho que vale a experiência e os dois filmes são muito fodas, de maneiras diferentes. Falta, tipo, uns seis filmes ainda pra minha maratona acabar, mas olha... Seis filmes e quantos dias? Acho que é uma semana, né? Vai, vai que dá. Mas tamo aí, gente. Oi, gente. Hoje é dia 3 de fevereiro e, teoricamente, a maratona acaba hoje. Napoleão, vem cá. Teoricamente, a maratona acaba hoje, só que eu vou falar pra vocês que eu falhei. Eu não consegui assistir 10 filmes, não. Eu assisti 5 filmes. Mas eu vou falar pra vocês que é porque eu tive alguns problemas pessoais, não foi muito fácil, gente. Eu acabei dando prioridade pra outras coisas ao invés de assistir filmes. O que eu vou fazer, porém, é estender, eu vou, tipo, tirar mais essa semana pra tentar assistir os outros 5 filmes ou o máximo que eu puder, entendeu? Porque eu acho que falar só de 5 filmes é pouco e, enfim, mas eu tô deixando declarado aqui que eu falhei. Não cumpri o prazo correto. Acabei assistindo Estômago, que eu não comentei pra vocês, que era o filme latino-americano. E, meu Deus do céu, gente, que filmaço. É, sério, todos os filmes que eu vi até agora eu gostei muito. E Estômago conta a história desse cara, que ele é bem humilde e ele cozinha pra caramba. No início do filme ele acaba num bar bem simples e ele troca favores, assim, ele começa a cozinhar pro dono em troca de moradia e comida. Só que ele cozinha tão bem que ele acaba indo pra um outro restaurante mais chique, assim. Ele acaba se relacionando também com uma prostituta, acaba se apaixonando. O personagem central é bem engraçado, que, tipo, ele é bem... Não sei, você sente empatia, porque ele é muito agradável, sabe? Só que é o tipo de filme que também tem um plot twist, assim como Oldboy, só que Oldboy é bem mais perturbador. Muito insano. Não posso falar muito, porque senão vai ser spoiler. Mas é um filme muito, muito legal, assim. É um filme brasileiro, então eu gosto de filme brasileiro porque tem certas sutilezas que te fazem sentir muito em casa mesmo, sabe? É uma realidade que é muito nossa. São diálogos e cenários muito reais pra gente. E, sério, eu devia ter assistido esse filme muito mais tempo. Eu tô pensando até em reassistir, sabe? Mais pra frente. E vamos ver, gente. Falhei, porém, continuo mais uma semana, né? Olá, pessoal, tudo bem? Queria atualizar vocês na minha lista. Eu vi mais dois filmes nesse tempo aí. Eu vi o documentário, que, na verdade, antes eu ia ver um que chamava-se Inferno. Mas eu acabei me dando de ideia porque minha amiga me recomendou esse outro que chamava O Sol da Terra, que tinha um Netflix, então foi muito mais fácil pra mim. Eu não me arrependi nem um pouco. Gente, é um filme que eu já queria ver há um tempo. Fala sobre Sebastião Salgado, que ele é fotógrafo brasileiro. E mudou totalmente a minha percepção sobre esse fotógrafo. Eu não gostava do trabalho dele, mas depois desse documentário abriu realmente a minha mente. No documentário você vê, não sei se todos, né? Mas a grande produção do Sebastião Salgado. E eu só conhecia os dois últimos projetos grandes que ele tinha feito. Porque quando esse fotógrafo entra num projeto, ele costuma ficar praticamente uma década só focando nisso. Então, assim, como eu tenho 23 anos, eu só conhecia mesmo dois projetos grandes dele. Que era o Êxodo e o Gênesis, porque acabou pegando duas gerações. Nesse documentário você vê a produção dele, assim, mais antiga. Desde que ele pegou uma câmera e começou a fotografar a esposa e tal. Você vê um lado mais pessoal do fotógrafo. E o trabalho dele é realmente muito, muito sensível, sabe? Como eu falei, eu via ele como um fotógrafo muito sensacionalista mesmo, sabe? Porque ele é mais famoso por fotografar pessoas bem humildes e tal. Mas com o Sol da Terra, gente, você vê que ele é realmente um cara foda. Eu sei que é isso que eles queriam passar, mas, assim, não tem como negar que o cara tem um olhar muito peculiar. E que, acima de tudo, ele é uma pessoa muito boa, sabe? Ele já tá com bastante idade agora. Mas ele é um fotógrafo que realmente se importa com as pessoas. Ele tem uma alma, assim, gente, que é muito inspiradora. Eu já vou avisando que o Silvestre do Salgado tem uma produção bem forte, assim, tem umas fotos muito chocantes. E outro filme que eu vi é o Helena, que esse aqui eu vi pelo YouTube e foi a escolha de filme dirigido por mulher. E Helena é da Petra, alguma coisa, Petra. E ele também é um documentário. Tanto o Sol da Terra quanto Helena, a gente tem uma fotografia maravilhosa. Mas Helena é esse filme que ele é visto sob os olhos da Petra. E a Petra tem uma irmã que chama Helena. E essa Helena, ela vai pra... bem cedo, ainda jovem, vai pra Nova York. Ela quer seguir o sonho de ser atriz. A história não tem nada demais, mas o modo como ela é contada, o olhar da irmã, os trechos também, sabe? Ela pega muitas filmagens antigas que a família costumava gravar. Ah, não. Olá. Olá, o filme tem todo esse aspecto meio vintage. A Petra, ela reuniu várias filmagens que a família costumava fazer. E assim, já vou falando que é um filme meio trágico, mas o jeito que ela borda é muito, muito delicado, gente. Não achei tudo isso que o pessoal tinha me falado, mas realmente é um filme muito bom. Oi, gente. Queria encerrar a maratona. Na verdade, eu acabei assistindo nove filmes dos dez. Eu vou explicar porquê. Queria falar dos últimos dois filmes que eu vi. Eu vi o filme de categoria adaptação literária. Eu escolhi, na verdade, 2001, do Kubrick. Só que estava no Netflix e acabei assistindo The Fundamentals of Karen, que era o filme que eu já queria ver de qualquer modo. E assim, entre os filmes que eu vi, esse foi o que eu menos gostei da lista. Ele é bem previsível, bem americano, com um pouco de drama e comédia, mas enfim. O personagem principal é aquele Mike, que era o namorado da Phoebe em France. Tem Selena Gomez também e tem aquele ator que parece o Alex Turner, que fez Submarine. Fala sobre esse homem, que no caso é o tipo Mike, que ele perdeu filho quando o filho ainda era criança. E ele acaba se aventurando nesse emprego de cuidador. Ele cuida de pessoas com necessidades especiais. E ele acaba cuidando desse menino, que ele tem distrofia muscular. Ele tá numa cadeira de rodas e tal. Então é bem aquela história de amizade, superação, que a gente já espera. Aí a Selena Gomez também entra no meio pra fazer um romancezinho. É bem sessão da tarde mesmo, gente. Tipo, sei lá, foi bom pra passar o tempo. E o último filme que eu vi foi o Pronto e Branco, que eu acabei escolhendo o balconista. E eu fiz algo inédito, eu acabei comprando filme pelo YouTube. Eu nunca tinha feito isso. Você aluga o filme, eu acho que eu paguei 5 reais por dois dias. E eu não ia ter achado esse filme, tipo, em melhor qualidade. E por eu ter gostado muito, eu não me arrependi. Mas enfim, o YouTube me patrocina. E o balconista, ele é tipo um besteirol, sabe? Tipo, mas é um besteirol meio cult. Tanto que é preto e branco, né? Não que isso faça filme cult. Mas tem uma vibe bem underground mesmo, assim. De baixo orçamento. Esse filme é sobre um balconista que trabalha numa loja de conveniência. E tipo, mil coisas nesse dia vão acontecendo. Coisas muito inesperadas mesmo. E tipo, é bem engraçado. Tem um humor bem diferente, assim. Como eu falei, é meio besteirol. Mas é um besteirol que tem conteúdo. Algo muito inédito pra mim. E o décimo filme que eu ia ver, só que eu acabei não vendo. Foi o filme indicado, que é a Surya. Não sei se estou falando esse nome certo. Mas enfim, na maratona tinha essa proposta de alguém te indicar um filme. E me indicaram o Sindicato dos Ladrões. Só que tipo, eu não achei mesmo na internet. Eu só achei um dublado. Mas tipo, a dublagem estava muito escrachada. Eu não ia ter condições de ver esse filme. Aí eu tentei até entrar em contato com a Surya. Aí ela me recomendou Birdman. Que eu já tinha visto também. Aí depois, tipo, ela não me deu resposta até agora. Então eu queria encerrar esse vlog agora mesmo. Fico devendo um filme aí. Resumindo, gente. Todos os filmes que eu vi foram muito bons mesmo. Recomendo todos. Menos Fundamentals of Caring. A menos que tipo, você queira só passar o tempo mesmo. Mas eu vou dar destaque pra Woodboy e Estômago. Foram os melhores filmes que eu vi nessa maratona, sem dúvida. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Tipo, esse vlog foi mais, assim, resenha mesmo. Não, tipo, aqueles vlogs mais visuais que eu faço. Mas se vocês viram algum desses filmes, me contem. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Beijos e até mais. Beijos e até mais.